É família, mano, quanto tempo aqui que eu não via vocês, mano, rapaziada, mano, é o seguinte família, tá ligado, mano, eu confesso pra vocês que eu tô triste, tá ligado, família, mas, mano, é o seguinte, rapaziada, eu vou ter, tipo assim, mano, vocês tem que ter calma, que eu vou contar pra vocês tudo que aconteceu, tá ligado, família, mano, e hoje eu tô aqui pra explicar tudo que aconteceu pra vocês, família, rapaziada, Eu tomei um strike do YouTube, tá ligado, mano, e eu fui obrigado a ficar sete dias sem postar vídeo, mano, sim, família, eu tive que ficar sete dias sem postar vídeo porque, mano, eu tomei um strike do YouTube, tá ligado, rapaziada, eu tô gravando esse vídeo, mas ainda assim eu não tô liberado pra postar vídeo, tá ligado, mano, falta quatro dias pra eu não poder postar vídeo e eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês explicando tudo, demorou, rapaziada? Mano, eu já sei o porquê que eu tomei um strike, foi por causa de um vídeo, mas, mano, eu tô com azar, rapaziada, tô com uma maré de azar muito lascada na minha vida, tá ligado, mano, eu acho que eu já sei o que foi, família, tá ligado, a macumba que eu comi, mano, eu e o Matheus comemos então, rapaziada, mano, desde que nós comemos essa macumba, rapaziada, eu só vi acontecendo azar, rapaziada, mano, quebrou minha câmera, quebrou meu celular que eu recém tinha arrumado, Quebrou minha GoPro, rapaziada, mano, eu e o Matheus brigamos, tomei um strike, família, deu muita coisa, muito ligado, rapaziada, com certeza foi por causa disso, família, foi por causa da macumba, tá ligado, porque, mano, não faz sentido, tipo, tudo assim, ó, bum, zabado na água, tá ligado, mano, família, ó, vocês daqui não é mentira, tá ligado, mano, ó, minha câmera tá aqui, ó, não liga, ó, tá ligado, a câmera que eu usava, mano, tá ligado, ó, E a câmera que eu usava, mano, ó, não liga, mano, tá ligado, aí, rapaziada, mano, ela simplesmente queimou, mano, não é, mano, queimou, tipo assim, simplesmente queimou, e, ó, desmontando tudo, tá ligado, mano, ó, isso daqui era a partezinha do microfone que ficava aqui, mais ou menos, tá ligado, mano, o microfone ficava aqui, ó, mais ou menos assim, tá ligado, mas, mano, quebrou tudo, tá ligado, rapaziada, ó, minha GoPro, ó, mano, também vou mostrar pra vocês, mano, ó, pra vocês verem que não é mentira, Olha só, rapaziada, mano, não vai, família, porque que justa as câmeras que nós levamos aquele dia pra gravar a macumba, mano, justa as câmeras que nós levamos pra lá, no outro dia, rapaziada, as câmeras não ligavam, mano, ainda bem que eu consegui um vídeo no cartão de memória, mas, rapaziada, no outro dia, mano, as câmeras não queriam ligar mais, treinado, família, e olha aqui, mano, Meu celular, rapaziada, olha aqui, família, tudo quebrado, tá ligado, mano, todo o nosso carro do meu celular, mano, tipo assim, família, esse celular aqui eu já tinha quebrado ele, tá ligado, tipo, há uns duas semanas atrás, mais ou menos, tá ligado, família, mas, rapaziada, eu arrumei ele, mano, ó, deixa eu ver se ele, eu arrumei a tela dele, olha aqui, mano, ó, não liga, mano, tá ligado, porque, ó, a gente deve ter até acabado a bateria, mas, rapaziada, Ela tá toda destruída ali, mano, tá ligado, família, eu tô com o azar do cacete, mano, e eu e o Matheus brigamos, tá ligado, família, mano, não sei se nossa amizade acabou, mas, família, nós acabamos brigando, tá ligado, e, rapaziada, Ah, mano, minha TV também, família, minha TV, tá ligado, que ficava aqui, que eu jogava videogame, mano, acabou-se também, quebrou, eu fui demitido do trabalho, família, mano, tá acontecendo muita coisa ruim, rapaziada, aí o strike também, e, mano, tipo assim, família, eu me arrependo de ter como negar uma culpa, porque eu acho que só pode ter sido isso, mano, tá ligado, só pode ter sido isso, família, só pode ter sido isso, mano, Eu juro pra vocês, tá ligado, só pode ter sido isso, porque, rapaziada, não tem, mano, não tem motivo, tá ligado, não tem outro motivo pra poder ter tudo, tudo isso ter acontecido justo depois que eu comi aquela macumba, mano, família, eu não tô de brincadeira pra vocês, tô sem um vídeo no canal, mano, meu Deus, família, Nossa, mano, só de pensar já dá um desânimo no cara, tá ligado, mano, eu e o Matheus brigamos, minhas câmeras, meu celular, tudo foi pau, aí a outra câmera que eu tô gravando, tá ligado, mano, comprei outra câmera pra gravar, mas, mano, não sei, família, tá ligado, tipo, mano, é muito azar pra uma pessoa só, tá ligado, mano, tipo assim, com certeza é o bagulho da macumba, tá ligado, rapaziada, mano, eu briguei em casa também com meu pai também, tipo assim, mano, tá difícil, tá ligado, família, Mano, tá muito difícil, mas, rapaziada, eu não vou desistir não, tá ligado, mano, eu tenho muita coisa pela frente ainda, tá ligado, família, rapaziada, vocês devem ter ficado sem vídeo aí, eu desculpa pra vocês, mas foi tudo por causa do strike, tá ligado, rapaziada, me seguem no Instagram, tá ligado, mano, me seguem aqui no Instagram, porque, família, se vocês tivessem me seguindo no Instagram, assim, já ia estar sabendo de tudo, rapaziada, porque, mano, eu posto tudo lá, família, todo dia, eu tô postando story lá, eu tô respondendo fã, mano, eu tô fazendo tudo lá, tá ligado, Quando o canal toma strike, mano, eu sempre posto stories lá, eu converso com vocês lá, eu respondo fã lá, família, eu faço tudo, tá ligado, mano, então já pode me seguir lá, rapaziada, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, família, tá ligado, deixa o seu like, pro YouTube entender, família, que o canal tá de volta, tá ligado, mano, compartilha pro seu amigo e fala, ó, mano, Tubarão Bc levou o strike, agora ele voltou a postar vídeo, assiste aí comigo, mano, tá ligado, porque, família, o canal agora, quando voltar, mano, o YouTube não vai indicar muito vídeo, porque eu tô Tomei um strike, ficou muito tempo sem vídeo no canal, tá ligado, mano, eu posto vídeo um dia sim, um dia não, mano, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, tá ligado, e, mano, tomei um strike, família, tá ligado, só que, mano, eu prometo pra vocês, rapaziada, a partir de hoje, mano, nesse vídeo de agora, rapaziada, vai ter um vídeo por dia, sete e meia da noite, todo dia, sete e meia da noite, vocês podem estar indo aí no YouTube aí, no meu canal, rapaziada, porque vai ter um vídeo por dia, rapaziada, eu prometo pra vocês, mano, vai ter um vídeo por dia, durante uma semana, mano, tá ligado, tá ligado? Uma semana inteira, postando um vídeo por dia, aqui, sabe, até duas semanas inteiras, postando um vídeo por dia, tá ligado? Dependendo de como ocorrer a visualização do vídeo, like do vídeo, as pessoas que assistem, comentam, interagem com o vídeo, família, eu vou estar postando, meu, se tudo der certo, família, eu vou estar postando pra sempre, um vídeo por dia, tá ligado, mano, mas eu preciso da ajuda de todos vocês, rapaziada, papo reto, mano, por favor, me ajuda, mano, eu peço a ajuda de vocês, então, rapaziada, por favor, mano, me ajuda, compartilha aí, o meu canal, mano, compartilha por todos os seus amigos aí, mano, Eu tô fazendo pics pra todo mundo lá no Instagram, rapaziada, quem divulga meu canal e assiste o vídeo até o final sem pular um segundo, mano, eu tô mandando pics lá no Instagram, rapaziada, mano, se vocês me seguirem no Instagram, família, vocês vão ter tudo, rapaziada, tudo de mão beijada, tá ligado, mano, porque, mano, lá tem muita coisa boa que eu dou pra vocês, tá ligado, família? Eu dou pics, eu dou atenção, eu respondo vocês, eu divulgo vocês, mano, tem muita coisa boa, tá ligado, família? Nós estamos rumo a 3 mil no Instagram também e rumo a 3 mil no YouTube, tá ligado, família? Mano, é isso, eu vou postar um vídeo por dia pra vocês, mas eu preciso da ajuda de todo mundo, tá ligado, rapaziada, mano, preciso da ajuda de todo mundo porque, família, não é fácil, tá ligado, mano, eu vou voltando agora e não é fácil, mano, tá ligado, então, eu peço a ajuda de todos vocês e é isso, mano, tá ligado, tomara que vocês me ajudem nessa, tomara que eu não esteja sozinho nessa, tá ligado, mano, tomara que meus fãs, vocês, tá ligado, família? Você esteja comigo, rapaziada, independente de qualquer coisa, demora, família. E é isso, mano, é isso que eu tinha pra falar pra vocês e peço muita desculpa, tá ligado, mano, porque, tipo assim, eu não tive culpa, eu levei strike por causa de um vídeo, tipo assim, eu postei um vídeo roubando o carro do meu pai, tá ligado, família? Eu dirigi no carro, aí eu peguei 15 segundos desse vídeo e postei os shorts, tá ligado, rapaziada, os shorts do YouTube e levei strike, mano, mas esse vídeo já tava no ar, tá ligado, e o YouTube tá de sacanagem comigo, mano, mas fazer o que, né, rapaziada? Se ele achou que tava errado, mano, tá errado, tá ligado, tipo assim, mano, a plataforma é deles e, mano, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas sejam tão ligado, né, família? Mano, é isso, rapaziada, que eu tenho que falar pra vocês e peço muita desculpa, talhado, família, porque, mano, é foda, talhado, vocês ficarem sem vídeo aí, mano, nunca gostei de deixar ninguém sem vídeo aí no YouTube, talhado, família, mano, mas é isso, só me falar pra vocês, quebrei minha câmera, quebrei minha GoPro, quebrei meu celular, quebrei minha TV, perdi a amizade com o Matheus, fui demitido do trabalho, tenho que pagar o carro do meu pai que eu bati, mano, nossa, família, só de pensar já dá um design, tá ligado, mas, mano, não vou desistir, vou gravar, Vou gravar todo dia, vou gostar de todo dia, e família, por favor, mano, por favor, eu pra gravar, eu imploro pra vocês, mano, me ajuda, família, me ajuda, mano, não deixa eu sozinho nesta, tá ligado, assiste os vídeos aí, família, tudo, tá ligado, faz tudo que vocês tiver que fazer, rapaziada, faz aí, porque, mano, tá ligado, tipo embaçado, mano, o YouTube aí, me deixou na mão, mano, não sei, tá ligado, mano, não sei qual faço, vou falar pra vocês, porque... Isso daí não tava nem no planejamento, tá ligado, mano, tô triste, sem canal, sem postar vídeo, sem câmera, sem celular, sem emprego, sem amigo, mano, tô na merda, tá ligado, família, tô na bosta, mano, mas, rapaziada, se Deus quiser, mano, tudo isso daí vai mudar, tá ligado, família, amém, tudo isso daí vai mudar, mano, mas é isso, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui, família, Esse daqui foi só um vídeo pra vocês ficarem até treinado, o que aconteceu, e pode vir amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, que todo dia vai ter vídeo aqui, sete e meia, tá ligado, família, sete e meia da noite aí, rapaziada, vai ter vídeo aqui no canal, amor, rapaziada, vocês podem estar vindo aí, que já vão assistir, galera, tá ligado, mano, segue lá no Instagram, rapaziada, e claro, rapaziada, se vocês, tudo que tá acontecendo, tipo, no mesmo, se inscreve no canal, ativa o sininho, é, compartilha o vídeo aí pra todo mundo, rapaziada, deixa seu like aí, mano, é isso, tá ligado, família, deixando esse vídeo por aqui, Espero que vocês tenham entendido, esse vídeo foi mais rapidinho mesmo, só pra eu não poder explicar sobre o que aconteceu até a família, e é isso, mano, peço ajuda de todos vocês aí, e peço desculpa também de todos vocês, família, lembrou? Muito obrigado por tudo, e é nóis, família, deixa esse vídeo por aqui, espero que vocês, todos vocês, tenham gostado, entendido, valeu, falou, mais, hein, fui.